Só que a gente levantou a plaquinha de verdade, porque a gente sentiu uma contradição aí na questão de que vocês não compram o barulho de ninguém. Pois vocês compraram sim o barulho de André e Naim, a partir do momento que Iva era minha amiga e nenhum momento veio me perguntar a minha posição. Então foi por isso que eu levantei a plaquinha de verdade. Nós adoramos vocês, gostamos muito de vocês, isso não é sabonetá.